Desde que eu me entendo como militante de esquerda, programaticamente nós sempre defendemos o fundo público para as campanhas eleitorais. Até porque, apesar da regra que vigia de fundo empresarial, que todos os partidos utilizaram, nós sabemos que essa regra era uma fonte importante de corrupção para muitos. E a batalha aqui dentro desse parlamento que muitos de nós fizemos para acabar com o financiamento empresarial tinha essa base fundamental no argumento que a realidade demonstrou. E ao acabar com o financiamento empresarial, nós temos que dar uma alternativa à democracia brasileira. Até porque não há democracia sem partido, não há eleição sem partido político E para que a gente tenha um parlamento mais representativo, nós temos que dar instrumentos para que a diversidade brasileira aqui chegue. Ou eu vou querer que um candidato popular, um operário de chão de fábrica, um negro da favela, uma mulher do movimento comunitário chegue aqui como? A partir de que recurso? Se nós começarmos a discutir um financiamento de campanha sem o recurso público, chegarão aqui os endinheirados, chegarão aqui os empresários, chegarão aqui aqueles que têm poder de fogo ou que têm sustentação de outras fontes que talvez não sejam declaradas. Nós precisamos ter clareza do que nós estamos discutindo e votando aqui. A fonte desses recursos não são fontes da saúde e educação. Não é verdade isto. Não é verdade. As fontes aqui são absolutamente diferentes. Até porque a saúde e educação tem fontes constitucionais. O que mais incomoda é que estão fazendo essa luta, esse pugilismo dentro do plenário para transformar em crime o que não é crime. Há uma transparência aqui dentro de se botar um fundo público de campanhas mais baratas para que o povo controle algo que é democrático, que é financiamento de campanhas para a democracia brasileira. Eu queria ter visto essa coragem toda para impedir a rasgar a CLT aqui dentro. Eu queria ter visto essa coragem toda contra o impeachment para evitar um golpe nesse país. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Agora, para impedir um fundo público de campanha, eu vejo essa coragem toda aqui de brigas, socos e tapas. Queria ver essa coragem toda para impedir tirar direitos dentro desse plenário. E isso eu não vi.